Ai cara, quando左 Push eles apareciam vem aí você filho. Vai! Aeeeeey! Eu achando ela bater. E uma. Filho, fala também, filho. Não, vai dar isso ou não, é assim. Eba, eba. Eba, eba, eba. Eba, eba, eba. Eba, eba. Eba, eba, eba. Eba, eba, eba. Eba, eba. Eba, eba, eba. Eba, eba, eba. 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 Tá mexendo a cabeça? Vai! Que número é seis? Vou ver. Deixa aí, mano. Entrega amanhã. Marta vai entregar você lá. Amanhã. O Uno e o computador. Amanhã de manhã. Sete horas, assim, você assina um pulo. Entendeu? Ei, né? Minha. Bianca. Bianca, Bianca. Quero a vida engraçada. Bianca, Bianca. Vocês estão à vontade de tudo, então porque já ovi todos. Estão trabalhando com o Luís. Aqui, Nenê. Tia, a Luís e eles, são pessoas. Tchau, atenção. Eu estou apaixonada, estou passando tudo e nós também... Pau! Desculpa. Só tinha essa. É o hábito. Passa. Que cor? Amor, acabou. Isso tava onde? Tá em cima, joga em cima. Daqui a pouco até era pra mim, ó. Eu acho bom, amor, você consertar o seu equipe o mais rápido possível. Amarelo. Beleza! Porra, outra! Agora, antes, deve só dar água.